Caros senhores, sejam bem-vindos a mais um áudio livre aqui, agora no domingo, fechando aqui a semana. E também as eleições. E a pergunta que eu faço. É possível ganhar uma eleição conquistando 1,76% do eleitorado? A resposta é que sim. É claro que você conquistar só 1,76% do eleitorado não te garante as eleições. Mas foi essa diferença que fez o Bolsonaro perder a reeleição, se tornando o primeiro presidente que perde uma reeleição. E isso é uma coisa muito, muito estranha na nossa democracia. Recente, né? E amanhã vai surgir, e já, hoje já deve estar acontecendo, já deve estar surgindo milhões, milhões de especialistas tentando explicar por que ele perdeu a eleição. Aliás, vão ter especialistas que vão dizer que ele não perdeu, tá? Mas a resposta é a mais simples possível. Por que o Bolsonaro perdeu a eleição? Porque 50,88% dos brasileiros acharam que ele não fez um bom governo. E pronto. É só isso. É simples assim. Tá? E por que eu comecei a fazer essa pergunta? Porque eu me lembrei muito de um livro do Nate Silver, chamado O Sinal e o Ruído. Eu mandei pra vocês aqui. E ele comenta sobre aquele furacão em 2005 nos Estados Unidos, o furacão Katrina, tá? Um furacão que passou no sul da Flórida e deixou um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares, tá? E nesse livro, o Nate Silver, é um livro maravilhoso, tá? Ele começa com uma pergunta muito semelhante com a pergunta que eu fiz. É possível 1.800 pessoas morrerem em 1 metro d'água, tá? Por que 1 metro d'água? Porque quando fizeram as previsões da chuva que ocorreria ali no sul da Flórida, lá em Nova Orleans, erraram por 1 metro o nível d'água. E essa diferença de 1 metro foi a diferença que fez uma barragem estourar e alagar a cidade. Eu não sei se vocês lembram, cara. Foi evacuada, assim, uma quantidade monstruosa de pessoas. Eu não me lembro algum número, mas evacuaram a cidade inteira, tá? Porque lotou de água. A água ficou... a cidade ficou embaixo d'água, né? A água chegava no telhado das casas. E... E ele faz essa pergunta, né? 1 metro de água mata 1.800 pessoas? Uma fogada e mata, tá? E esse livro, ele é muito interessante porque ele conta como as previsões das agências ou das empresas que vendem previsões, como elas são afetadas, tá? Pelo marketing, pela publicidade, tá? Pela economia. E quanto científica elas deixam de ser quando elas querem ser vendidas como um serviço, tá? Eu não tô dizendo que as pesquisas não são válidas, mas é bom você entender a que elas prestam, tá? Então, ele dá um exemplo muito interessante sobre as previsões do tempo. E ele comenta que os modelos, tá? Eles são ligeiramente molhados, tá? Como é que funciona a previsão do tempo? Você tem vários sensores espalhados por uma área, pelos Estados Unidos, por exemplo, tá? E você consegue juntar essas informações e rodar modelos climáticos, tá? Pra entender como vai ser o futuro daqui a uns dias, perfeito? Você roda algumas N simulações, você calcula uma média dela, você tem uma probabilidade, tá? E aí você fala, olha, tem 78% de chance de não chover, tá? Acontece que se você vende um serviço dele, desse é um aplicativo, e você fala que tem 91% de chance de não chover E aí o seu cliente faz um piquenique, faz um aniversário de 15 anos da filha dele, contando com 91% de chance de não chover E no dia chove, o que ele faz? Não usa mais o seu serviço, porque você errou Então, qual que é a solução? É vender modelos molhados, tá? Que são modelos molhados, você rola o seu modelo, dá um peso maior pra chuva E ao invés de ser 91% de chance de não chover, ele dá 75% de chance de não chover Porque daí a margem é maior O humano aceita 25%, 1 quarto de chance de chuva Mas ele não aceita 9% de chance de chuva e que chova, ele não aceita Então, esse livro comenta muito sobre como esse caráter humano Ele influencia essa prestação de serviço em diversas áreas, inclusive nas pesquisas eleitorais E isso é uma coisa muito interessante, então eu queria recomendar esse livro pra vocês Um audiozinho aqui bem curto E deixar de lição, isso que aconteceu agora com o presidente Bolsonaro 1,72% dos brasileiros, ele precisava conquistar 1,72% Para ser reeleito, como todos os outros presidentes foram depois de 89, tá? Veja, foi 1,72% para ele não ser reeleito Você sabe o que isso significa? Na nossa vida, se a gente fizer um paralelo É aquele bom dia que você deixou de dar É aquele telefonema de dois minutos que você não deu pro cara que tava precisando da sua ajuda É aquela mão que você não estendeu pro cara que manobra o seu carro É aquele um real de gorjetinha que você não deu pro cara que fez alguma coisa pra você Que arrancou o mato da sua calçada Entendeu? Então, como pequenas, pequenas coisinhas Podem mudar o curso da sua vida No caso aqui nós estamos falando de eleição 1,76% do eleitorado O que significa isso, cara? Significa em 4 anos dele Talvez 1 ou 2 dias Que ele tenha falado alguma besteira E ele perder esse 1,76% Que poderia fazer ele ganhar as eleições E continuar como presidente Então É assim O mundo, os sistemas complexos Ele funciona dessa forma Um metro de erro na previsão Do volume de água Que caiu, por exemplo, no Katrina Que foi um furacão nível 3 na escala Eu não me lembro Smirnoff Safira Um negócio assim Um metro Que os modelos erraram Custou a vida de um milhão de pessoas Dois bilhões de dólares E uma economia Que eu acho que até hoje não se recuperou Então essa é a lição que eu trago Para a nossa vida Tome muito cuidado Tome muito cuidado O que pode determinar A coisa mais importante da sua vida Às vezes pode ser Simplesmente um bom dia Bem educado Ou um olhar um pouco mais atento Ou um pedido de desculpa Quando você faz alguma coisa errada Um bom dia a todos Espero que Esse novo governo que vai entrar Que seja bom E que a transição seja boa Que não seja um negócio tumultuado Eu espero o melhor para esse país Eu sou brasileiro Eu moro aqui Eu tenho meus laços familiares aqui Meu trabalho está aqui Então eu vou torcer Para o novo presidente fazer melhor Do que ele mesmo já fez no passado E que o anterior Do que ele mesmo já fez no passado Do que ele mesmo já fez no passado E 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 que ele mesmo já fez no passado Obrigado.